A Câmara Municipal de Laje realizou no dia 27 de junho mais uma sessão antes do recesso do primeiro semestre dos trabalhos legislativos. Destaque para aprovação do projeto de lei do plano de cargos e salários dos funcionários em educação municipal. Quando criamos o cargos e salários, o plano de carreira dos professores, na oportunidade há uns 4 anos, isso nós trabalhamos nesse plano de carreira para que venha a beneficiar esses funcionários, que hoje em hora foi votado, graças a Deus, por todos os vereadores em uma única discussão de votação. Então nós entendemos que isso é necessário, que precisa realmente a educação para que a educação se fortaleça mais no nosso município, já que temos uma secretária exemplar, a professora Arina tem dado de si, dentro do possível, para que a educação melhore mais do que o que recebeu. Se a educação era boa, temos sempre isso de dizer, bom é fazer melhor. Então pegar ruim e fazer bom não é tanto desafio, mas o desafio maior é você pegar bom e fazer melhor. Então eu creio que a professora Arina foi bem pensada na pasta a qual ela assume e que está fazendo essa educação. Essa educação de verdade, educação de qualidade, onde tem beneficiado não só os profissionais, mas sim o aluno, aquele que está lá na ponta. E isso é que é o mais importante, porque o professor chega alegre, o funcionário chega alegre e sai alegre. Aí faz-se uma educação melhor, porque ele trabalha com melhor condição. Então é essa a nossa batalha e eu estou feliz por hoje e já como presidente desta casa, poder também ter essa participação de ajuda e colocar na mesa para que pudesse hoje ser aprovado por todos os colegas vereadores e aí para ir à sanção do prefeito e logo em vista colocar em vigor o plano de carreira dos nossos funcionários. Então, segundo, agradecer ao servidor em laje por essa luta e parabenizar pela mais uma conquista. Queria registrar aqui que, na verdade, esse plano, a nossa luta, há dois anos atrás, era que fosse aprovado um plano que entregasse todos os servidores, não só os professores. No momento, o executivo vetou, disse que só era possível criar o plano de cargo salário dos professores e os outros servidores ficaram fora. E a gente foi para a luta, a gente está sempre apoiando essa luta do sindicato, já que eu sou vereador e também tenho uma ligação muito forte com os servidores. E a gente está sempre cobrando isso do executivo e agora chegou o momento de ser aprovado esse plano. É mais uma conquista para a educação. Eu acredito que a educação de qualidade passa necessariamente por essa valorização desses profissionais. Desde o auxiliar de serviços gerais, que agora é técnico em infraestrutura, ao secretário escolar, ao agente administrativo, à merendeira. Todos esses funcionários que se transformaram agora em técnicos da educação, que vai dar uma qualidade maior, vai dar um suporte melhor à escola. Então, nós, na verdade, aqui lá já temos várias conquistas na educação, por conta de a gente ter uma categoria atuante, ter um sindicato forte. Ainda falta muito, é verdade, ainda falta principalmente a questão da gestão democrática na escola, é outra cobrança, outra reivindicação da categoria. E a gente está cobrando isso do executivo, acho que dentro de breve lá a gente vai estar contemplado também com a gestão democrática da educação, que é outro passo importante para essa transformação que a gente deseja ver acontecer na educação. O presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da localidade de Sobradinho, Bento Farias, falou do projeto que deve ser aprovado, possivelmente, para a vinda de um recurso que ajudará e muito os agricultores do município de Laje. Esse projeto é um projeto muito importante, porque o governo federal e o governo estadual, ele está elaborando um projeto para a questão dos pequenos produtores rurais e, através do ministro Afonso, e o nosso querido deputado J. Carlos, está empenhado nesses projetos, e o governo tem mostrado bastante interesse que o nosso município aqui de Laje venha receber recursos do governo federal e do governo estadual para as associações do porte da agricultura. Eu, como representante de uma comunidade, dessa comunidade que hoje eu sou presidente, eu acredito que nós vamos ter êxito com esse ministério, que é o Ministério da Reforma Agrícola, junto com o Ministério da Agricultura, aonde possa realmente executar todos os projetos aqui no nosso município. através do interesse do nosso ministro Afonso, que é o ministro da Reforma Agrícola. A última sessão do primeiro semestre encerrou-se. O retorno dos trabalhos legislativos será no início do mês de agosto. É um processo normal, já que todas as câmaras, a partir de agora, hoje, devem muitas das câmaras estar encerrando o seu trabalho do primeiro período legislativo, do primeiro seis meses, vamos dizer assim. Então, dentro desses seis meses, graças a Deus, avançamos muito no meu trabalho como vereador. Eu creio que eu lutei para que a nossa sede venha a acontecer, eu estou trabalhando para isso, mas hoje nós estamos em uma casa que vamos dar a condição aos vereadores melhor. Estamos trabalhando com a nova estrutura agora da Câmara, para que a gente possa criar os assessores das bancadas de vereadores. Estamos trabalhando para que os próprios vereadores tenham seu acesso maior à presidência, à mesa da casa, aos seus funcionários. E eu tenho orgulho de dizer isso, que eu tenho lutado para que nosso município possa ter essa democracia de em rigor, sendo aqui louvada. A Rede Criativa esteve presente através do portal Território Aberto. Rede Criativa, em 2011, muito mais perto de você. Rede Criativa, em 2011, muito mais perto de você. A Força da Comunicação na Internet